Você já sabe, Tomazita, se eu demorar, não se preocupe. Vou ficar cavalgando por aí. Quero me encher de oxigênio. Ah, tenha cuidado, menina. Essa região é muito solitária e muito perigosa para uma moça bonita como você. Ah, e pra que você acha que eu tenho isso aqui? É melhor ser prudente. Ai, Nana, eu nunca fui assim. Não vou começar a ser agora. Ah, menina, há quanto tempo vamos ficar aqui? Eu não sei, até que eu me canse. Eu quero começar a conhecer a propriedade que foi do meu tio Ramon. E que ele deixou pra mim a sobrinha preferida, como ele dizia. E não vai continuar pintando? Ai, Nana, tô convencida de que sou muito ruim pintando. Bom, nós artistas, por piores que sejamos, não desistimos nunca. Quando descansar um pouco, eu vou voltar a pegar os pincéis. Espero que aqui tenha algo que vale a pena transportar pra tela. Pra isso que vim. Nos vemos mais tarde. Mas não demore e não faça loucuras. Tomazita, sou louca por natureza. E já sei que não tenho mais jeito. Não se preocupe. Hum, ah.